Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estou tomando meu café maravilhoso aqui, vocês não conseguem observar a fumacinha, mas está super quentinho e saboroso E eu acordei com a produção aqui, me ligando, o mal da produção, me ligando, falando Cara, acabou de sair o trailer de Uncharted, meu Deus, Uncharted, cara, você precisa assistir, tá sensacional Mentira, não foi assim não, mas vamos ver, vamos conferir aqui, pra você que não sabe, Uncharted é, teremos o Drake, que é um dos personagens mais importantes da série Que é baseada em caça de tesouros, assim como no jogo, né, são pessoas que são caçadores de tesouros, pra você que não está familiarizado com isso Mas eu acredito que você já sabe disso, não é mesmo? Vamos ver se esse trailer aqui, então, que foi liberado agora, realmente temos um trailer de verdade sobre esse filme Vamos ver se esse trailer vai ser bom, vamos fazer o react aqui Ah, teaserzinho principal, né gente, teaserzinho principal Tem lugares no mundo que não se acha em mapa nenhum Dublado Mas eles não sumiram Só estão perdidos Ok Ô moleque, meio novinho pra barman, não acha? Meio velho pra rei do baile, não acha? De tudo que tinha aqui, por que o mapa? É o trajeto que fez de Nand Magellan, fiz pra dar a volta ao mundo Entende de história? É o maior tesouro nunca encontrado Cinco bilhões, fácil É Eu acho que você tá atrás do seu irmão Você conhece meu irmão sempre? Essa daí também que é uma... Eu sei, eu sou amiga dele Mas também é a principal do jogo, que sempre tá junto com eles ali Olha, eu esqueci o nome dela Eu não brinco Minha família já procura essa fortuna há muito, muito tempo Tanto sangue Quase certeza de que ele ia me assumir e matar Não mexe no ouvido assim, parece idiota Você não sabe com quem tá trabalhando Eu já sonho com isso desde que era criança O meu irmão Sam deixou uma última pista Dizem no ouvido anci-es E aí Dizem no ouvido Não deverias ter vindo Sasaricar com o Cachorro Grande Campinho Agora vais tomar os bons que atire papos escoceses Meu Deus do céu gente Ai meu Deus Ai o que que eu falo desse trailer meus amigos O que que eu digo disso pessoalitas